Música Nós estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Vamos conferir a pauta da sessão camarada desta semana, que acontece na terça-feira, devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor. Tupã e a cidade de Lini, na China, firmam acordo histórico de cooperação agrícola. Vereador Shigueiro e prefeito eleito Renan Pontelli participaram do evento. Vereadora Claudinha do Povo fala sobre a situação no atendimento do posto de saúde da Vila Formosa. Prefeitura de Tupã abre processo seletivo para contratação temporária de professores. As inscrições vão até o dia 11 de novembro. E nós vamos conferir também as notícias do esporte com Chico de Assis, dentro desta edição do TV Câmara Informa. Está no ar mais uma edição do TV Câmara Informa. Música Nós abrimos essa edição com a pauta da sessão camarada desta semana, que acontece na terça-feira, devido ao ponto facultativo do Dia do Servidor, que foi na segunda, dia 28. Acompanhe. Na pauta da sessão camarada desta semana, entra na casa um projeto de lei de autoria da vereadora professora Cris Vicente, que dispõe sobre a proteção de abelhas nativas sem ferrão e o estímulo de polonização urbana em Tupã. Do prefeito, foi enviado um projeto de lei tratando sobre a abertura de crédito no valor de R$ 1 milhão para as obras de construção das dependências físicas da Casa de Acolhimento Abrace de Tupã. Os recursos são decorrentes da emenda parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Mota. Os vereadores apresentaram quatro indicações. O vereador Antônio Brito solicita junto ao Partido Republicanos emendas no valor de R$ 5 milhões para a construção de um centro de saúde em Tupã e a sede da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Renatinho da Garagem solicita a emenda do deputado estadual Caio França no valor de R$ 400 mil para a edificação de uma área em linha esportiva entre os conjuntos habitacionais Jamildo Alib e Papa João Paulo II. O vereador Alexandre Escombate apresentou duas indicações. Uma solicitando ao deputado federal Luiz Carlos Mota R$ 300 mil para o Fundo Municipal de Saúde e outra indicação que solicita à Secretaria Estadual de Esportes a implantação de piso em PVC na MAI, localizada próxima ao Varejão Gaspar. No uso da tribuna livre, o Instituto Luiz Bertazzone de Artes e Cultura solicitou o uso da tribuna para que Tiago Gonçalves Andrade possa falar sobre os últimos acontecimentos referentes ao Campeonato de Futebol Amador em Tupã. Duas moções de congratulações foram apresentadas pelos vereadores professora Cris Vicente e Lucas Atano. Na fase dos requerimentos, o vereador Charles dos Passos Sanches está requerendo à Secretária Municipal de Esportes e Recreação, Regiane Oliveira Lisboa, que compareça à Câmara durante sessão para falar sobre os últimos acontecimentos referentes ao Campeonato de Futebol Amador. Na ordem do dia, não constam projetos para discussão e votação. Os vereadores ainda ocupam a tribuna para falarem sobre seus projetos e ações parlamentares. Tupã e a cidade de Lini, na China, firmaram um acordo histórico de cooperação agrícola. O vereador Eduardo Chigueiro e o prefeito eleito Renan Pontelli participaram do evento. No dia 21 de outubro, o vereador Eduardo Chigueiro e o prefeito eleito Renan Pontelli participaram de uma cerimônia realizada em São Paulo para assinatura de um termo de cooperação entre Brasil e China, representado pelas cidades de Tupã e a cidade chinesa de Lini. A parceria representa um passo importante para as relações comerciais e culturais entre os dois países e também entre as duas cidades. participaram da cerimônia autoridades brasileiras e chinesas. Da região, também tiveram presentes o vereador Kleber Lopes, da cidade de Bastos, o vice-diretor da Unesp de Tupã, professor Fernando Pucci, e representantes da empresa Sempre Verde, com atuação no intercâmbio agrícola entre Brasil e China. O vereador Chigueiro foi o autor do convite feito à comitiva chinesa, quando de uma viagem à China em julho de 2023. Desde então, segundo o vereador, foram estabelecidos consensos que levaram à assinatura do acordo entre as duas cidades. Chigueiro diz que a cooperação simboliza um futuro promissor para o crescimento do comércio entre as regiões, com foco na exportação de produtos agrícolas, como amendoim brasileiro, e na introdução de commodities chinesas no mercado brasileiro. A parceria entre a cidade de Linii deverá ampliar a exportação de amendoim para a China, beneficiando diretamente os agricultores. Também há planos de importação de insumos agrícolas e tecnologia de ponta da China, com criação de cooperativas. O acordo também contempla a realização de uma exposição Linii em São Paulo, com foco em toda a América do Sul, o que abrirá novas portas para o comércio agrícola tupãense e o intercâmbio cultural entre as nações. Linii é uma cidade turística e agrícola de relevância na China. Se destaca pela produção de amendoim, castanha e chá. Com uma produção anual que ultrapassa 85 bilhões de dólares, a cidade é um exemplo de sucesso no desenvolvimento agrícola, reforçando o potencial dessa parceria para Tupã e o Brasil. Vamos ver após o intervalo. Vereadora Claudinha do Povo fala sobre a situação no atendimento do posto de saúde da Vila Formosa. E a Prefeitura de Tupã abriu um processo seletivo para a contratação temporária de professores. As inscrições vão até o dia 11 de novembro. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto